oooouuu E ai galera beleza Aqui é o Castela Vamos pelo bem vira anima no CS GOL competitivo que eu só jogo competitivo então vamos lá, vou jogar aqui com a p90 Estamos jogando aqui com a galera, vamos cooperar aqui né Vamos ajudar o Manolo aqui Eu estou planejando a bomba Tô achando que ele vem por trás, ele vem por trás pessoal fica ligado aí Escuro tem, escuro tem Eu estou planejando um flashback Flashback Eu estou planejando a bomba Bomba plantada por ali Eu estou olhando a bomba, estou olhando a bomba Olha o meio, olha o meio Olha o meio Tem um aqui em cima, o cara não viu né Vai 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 Boa time boa 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 Parabéns ai Lembrando galera que eu estou gravando ai depois passa lá no canal castelagames pra dar uma olhada Boa time boa 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 Vem cá, vem cá, vem cá Vou escoltar esse aqui, viu Olha o meu velho que saiu, velho Já foi Boa galera Vamos lá de AK agora, deixa eu ver Vamos ver onde essa galera tá aqui Vamos pelo meio de novo pessoal Então pessoal, durante essa jogatina aí Se puder aí, dá seu like aí Já vai compartilhando o vídeo Adicione favoritos Se puder aí, se inscreve no canal Tem um aqui hein Tem um ali, tem um ali Já foi, mais um aqui Nossa, não vou morrer Miserito, me matou Não dá nada não, vamos ver aí Se carinha Ah, velho Boa, velho, boa Uh, boa jogatina galera Isso aí, jogaram bem Olha lá, tá em segundo no rank Não sai a alpe pra mim Então por enquanto eu vou aqui Granada de luz de novo Meu velho kit de sempre Vamos onde galera Vamos ver, vamos ver Vamos ver então O cara me deu uma facada Foi mal, mano O cara trolando o outro Não tirou oito, isso tá danado Só planta e guarda aí Vou dar uma guardada aqui E ver no que dá, né Acho que o misericórdio vai vindo ali, viu Olha Já ouvi aqui pela direita ele tocando arma Uh, excelente, me matou Uh, hei, hei Dá valeu, pessoal Olá, tô em primeiro Matei nove, morri três Uh, tá válido Minha alpe não liberou Então então, vamos lá Vamos ver, vamos ver Todo mundo, B, B Tira no pé Será que eu que tô indo primeiro aqui mesmo, velho? Throwing a flashback Bombe ficou Oh, bombe Vai joga o kê, viado Carás, ok, não dá o drible, né, velho? Ah, vai sim Já foi mais um Mais uma bomba plantada Boa Ele tá aqui Ele tá aqui, tá aqui Uh, hei, hei, hei Legal, galera Nós que manda, mano Opa, alpe liberada Não sei Tô de alpe, hein Tô de alpe, hein, galera Todo mundo, B Todo mundo, B, de novo Vou dar uma cobertura de snipe aqui Vamos lá, meus irmãos Move Tem duas alpes e um teco Estou tirando uma granada Estou tirando uma flashback Deixa eu dar uma avançada por aqui Estou tirando uma flashback Help, B Se eu meter a cara, cai Tá minhado 40 de vida Nossa, velho O cara me pegou por trás, bicho Deve ter Minhado bem na minha No meu Na minha cabeça E toma ele, Pimba Sai daí Eles já sabem que você tá aí Esse vier vai morrer Vamos ver o que é que vai dar aí Mano, vou matar todo mundo, velho Danada, 8x0 Confio, velho Direita, direita Boa, garoto, boa Resistiu aí até o fim E jogou bem, velho Vamos ver aqui Riffle Vou pegar a UMP mesmo E um varanda, varanda Vamos lá Vamos todo mundo O cara ficou ali na frente Nossa, deu uma lagada aqui Mas voltou ao normal Pensei que ia cair no meio do Da partida Foi dois Vem plantar Vou dar uma rugiada aqui Quem sabe se... Vem plantar, planta, planta Planta Planta, mano 76 de vida Acho que dá pra pegar ele ali Pode tec lá embaixo Cuidado, sai daí Fica de boa Dá cara não Dá cara não Dá cara não Só guarda Só guarda Só guarda Pode morrer Desgremeto, velho Foi mal, galera Foi mal, foi mal Sempre quis que fazer bosta Aí a galera pirou comigo Tô fazendo a jogatina errada Era pra eu aguardar mesmo Mas valeu Vou passar a bomba pra um aqui Deixa eu ver Não tem um ALP Vou de V90 mesmo Crenato de luz O mesmo kit de sempre Apenda, galera E eu recomendo, galera Competitivo é show de bola Vocês vão pôr mais rápido Nossa, o cara me cegou Do mesmo time Tem um no fundo do B, mano Tá, tá milado Cara, tá de teco Que filha de uma puta, velho Cuidado, tá aí Tá, castelo Tá de teco Cuidado, velho Vai Eu vou buscar, pai Só fiquei de boa E não olhando o varão Não anda fim É tudo nosso Nada deles Vai matar o Nubo no final Eu vou ver Eu vou de AK De novo Vamos lá Vamos ver Todo mundo bem ou meio Todo mundo bem, vem pessoal Vamos ver aqui Não vem ninguém aqui Planta B Planta B Planta B Se meter a cara ali Vai tomar cegueta, galera Se meter a cara ali Vai ficar cego Oi O cara tá matando todo mundo de teco Se meter a cara ali Se meter a cara ali Se meter a cara ali Tá de teco escuro, velho Que filha de uma puta, velho Ganhamos Ganhamos Uhuuu A da UMP ainda não veio Pegar a UMP Granada de fumaça De Galada de tudo Vamos de novo bem pessoal Vamos todo mundo Vem Bom 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 Vamos que a gente ganha essa, hein Olha lá Castela Game 16 Barra 6 Bom 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 Cuidado com as Alph Vamos lá meus irmãos Alph, mano, o que que é Alph? Eu estou de deserto O que eu estou falando mano? Eu estou atirando na cabeça Já foi ali Cuidado lá em cima, tem um plano de cima, não entra não Entra a varanda não Mais um A bomba explodiu dentro de mim Já foi Já foi Nossa, não deu tempo Vamos aqui P9 de novo Vamos de novo, mesmo esquema Vê quanto passa ai o 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